Olá, somos do canal Ramiro X, aqui vocês vão ficar sabendo tudo sobre veículo, então não esqueça, já deixa seu like e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Nova Toro 2020 Detalhes do carro, preços, motor e novidades A Nova Toro 2020 chega ao mercado automobilístico brasileiro pronto para enfrentar grandes e renomadas picapes, essa geração está com algumas novidades especiais, tudo para manter seus usuários ainda mais por dentro da modernidade e tecnologia do mundo automobilístico. A seguir você pode conferir todos os detalhes da Nova Toro 2020 Fique nos acompanhando O Fiat Toro é um carro ideal, os desafios fora da estrada, desenvolvido a partir de uma plataforma super moderna Essa nova geração apresenta diversas novidades, a começar pela implementação das rodas área 18, barras e teto, aplique na parte inferior do para-choque, badges, entre outros Essa nova geração é daquele tipo, bruto por fora, sofisticado por dentro Se no exterior já se pode notar um visual super moderno Em seu interior não é diferente A Nova Toro possui em seu interior Bancos em couro Tela TFT7 com comportamentos exclusivos Detalhes escurecidos Soleira metálica, entre outros Todos esses itens e outros ainda não mencionados Faz do Fiat Toro um bruto feito para quem procura robustez Mas não abre mão do conforto e da segurança Vamos lá Para as novas cores disponíveis A Nova Toro 2020 está disponível em várias cores Sendo elas sólidas, metálicas e perolalizadas A seguir, confira todas as tonalidades Branco ambiente, cor sólida Vermelho colorado, cor sólida Cinzo antique, cor metálica Marrom horizon, cor metálica Vermelho tribal, cor metálica Prata melfi, cor metálica Preto carbon, cor metálica Branco polar, cor perolizada Itens de série A Nova Fiat Toro 2020 Segunda tomada 12V Segunda entrada USB Seis alto-falantes ASR controle de tração Abertura elétrica bocal de abastecimento Alarme antifurto Alertas de limite de velocidade E manutenção programada Alça de segurança traseira com luz de leitura incorporada Ar-condicionado digital Dual Zone Banco do motorista com regulagem de altura Barras longitudinais no teto Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras Rack light Câmbio automático de 6 velocidades Capota marítima Cintos de segurança dianteiro Retrates de 3 pontos com regulagem de altura Poeta metálico de 48V Cintos de segurança traseiros laterais e central Retrates de 3 pontos Cobertura da alavanca E empenhadura E freio de mão Comando do rádio atrás do volante Comando do rádio atrás do volante Computador de bordo Distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso Console central com porta-objetos e porta-copos, conta-giros, desembaçador do ouvido traseiro Kit aerodinâmico, kit ferramenta, lanterna traseira a LED Limpador e lavador do para-brisas com intermitência Luz de iluminação da caçamba Luz de leitura Maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo Moldura central do painel de instrumentos exclusiva Motor 1.816, válvula flex Icar Fit personaliza várias funções do carro Para-choque dianteiro com pintura parcial na cor do veículo Para-choque traseiro com soleira cromada Para-sol iluminado Piloto automático com controlador de velocidade Porta-objetos passageiro Tampa traseira dupla com abertura elétrica Tapetes, tomada a 12 volts, entre outros Média de consumo Testes de consumo ainda estão sendo feitos na nova Toro 2020 Onde será verificada a economia do combustível do veículo Enquanto os resultados não são divulgados Vamos estimar uma média Combustível Consumo, cidade, quilômetro por litro 6,5, álcool 9,6, gasolina Consumo, estrada, quilômetro por litro 7,8, álcool 11,2, gasolina Ficha técnica da nova Toro 2020 Vamos ver Mecânica Motorização 1,7 Combustível Álcool Gasolina Potência Cavalo 139 em álcool 135 em gasolina Torque 19,3 álcool 18,8 gasolina Velocidade máxima Quilômetro por hora 175 em álcool 172 em gasolina Tempo De 0 a 100 segundos 12,2 em álcool Não definido em gasolina Consumo, cidade, quilômetro por litro 6,5 em álcool 9,6 em gasolina Consumo, estrada, quilômetro por litro 7,8 em álcool 11,2 em gasolina Câmbio automático Com modo manual de 6 marchas Tração Dianteira Direção elétrica Suspensão dianteira Suspensão tipo MacPherson E dianteira Com barras Estabilizadora Roda tipo independente Mola helicoidal Suspensão traseira Suspensão tipo multibraço E traseira Com barra Estabilizadora Roda tipo independente E mola helicoidal Freios Dois freios A disco Com dois discos Ventilados Dimensões e capacidades Altura milímetro 1.735 Largura milímetro 1.844 Comprimento milímetro 4.915 Peso Quilograma 1.619 Tanque litro 60 Entre eixos milímetro 2.990 Porta malas litro Não definido Ocupantes 5 Versões e preços Da nova Toro 2020 Atualmente O Fiat Toro Está disponível Em 6 versões Nas concessionárias Brasileiras Seu valor Inicial É de 95.990 Espera-se Que a versão 2020 Apresente Alguns reajustes De preços Enquanto Não temos A tabela De preços Da nova Toro 2020 Confira A atual Então é isso Pessoal Gostou? Não esqueça Deixe seu like Inscreva-se No canal Ative o sininho De notificação Para não perder Os próximos vídeos E agora Confira Preços E versões Valeu E até a próxima Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.